Que bom que estamos juntos mais uma vez, hoje quinta-feira, dia 20 de maio. E antes de abrirmos a lição, permita-me lembrar você de curtir e compartilhar esse canal. Você sabia que desde 2016 já foram publicados nesse canal mais de 2.500 vídeos de estudos e meditações? E que essas mensagens alcançaram milhares de pessoas assim como alcançou você? Se você compartilhar esse conteúdo, você ajudará a alcançar mais pessoas e ainda ajudará a prestar a volta de Jesus. Você percebeu que eu usei uma condicional na minha última fala? Eu falei, se você compartilhar, alcançaremos mais pessoas. É justamente disso que fala a lição de hoje. O tema de hoje se resume a um único se, ou seja, a uma condicional. E condicional, como o nome já diz, é aquilo que está sujeito ou dependente de uma condição. Eu não sei você, se você tem filho, eu tenho. E posso dizer com certeza que toda família é recheada de condicionais. Por exemplo, se eu digo para o meu filho fazer algo, eu espero que ele faça. Pois se ele não fizer, algo vai fugir do plano original. Perceba, meu filho tem a opção de me desobedecer ou de obedecer. Ele pode escolher fazer ou não fazer, mas também ele terá que lidar com a consequência da decisão tomada. Tem uma frase que eu não lembro bem o autor, mas que eu gosto muito, que diz assim, você é livre para escolher, mas é escravo das consequências. Vamos ler o verso áudio dessa semana, que está em Deuteronômio 7, verso 9. Diz assim, A declaração completa da aliança bíblica no Sinai tornou evidente que a obediência é um dos aspectos fundamentais da aliança. O problema é que muitas vezes não estamos dando a devida atenção ao que Deus nos fala. São vários os textos bíblicos que nos apresentam o si de Deus. Se ouvires a minha voz, se me amas, guardas os meus mandamentos, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Lembre que as promessas da aliança não eram incondicionais, mesmo que elas tenham sido concedidas pela graça, mesmo que sejam imerecidas, ainda que as vejamos como um presente de Deus para seus filhos. Tanto que o povo poderia rejeitar esse presente, negar a graça e abandonar as promessas. Assim como acontece com a salvação, a aliança jamais vai anular o livre-arbítrio. Porém, eu preciso deixar claro para você que a obediência não compra a benção de Deus, ela apenas cria um ambiente em que as bênçãos da fé podem se manifestar. A palavra de Deus em Deuteronômio 5, no verso 33, diz assim, Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Faça aquilo que Deus está pedindo, ouça a voz de Deus, faça a sua parte e viva conforme Ele planejou. Você vai ser mais feliz. É esse o seu desejo? Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estudarmos mais uma lição. Hoje entendemos que temos o livre-arbítrio, temos que ter uma escolha, temos que decidir de que lado nós estamos. Queremos ouvir a Tua voz, queremos seguir os Teus preceitos, os Teus conselhos, queremos observar a Tua lei. Por isso, Senhor, nos ajuda para que tudo na nossa vida vá bem, segundo o Teu plano. Abençoa cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje vai ficando por aqui. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.